Pernambuco sabe dar valor ao trabalho. O Plano Retomada já criou 130 mil novos empregos com carteira assinada, estimulando o empreendedorismo com o crédito popular, desonerando a folha de pagamento com o emprego PE e sabendo atrair investimentos. Hoje, várias empresas líderes mundiais em seus segmentos preferem nosso Estado, porque sabem que Pernambuco andou pra frente investindo em educação de qualidade, saúde, infraestrutura e segurança. E por falar em segurança, este ano tivemos o melhor trimestre da história com os menores índices de violência e criminalidade. Abrimos 15 novas delegacias da mulher que agora estão em todas as regiões do Estado. Reequipamos todas as nossas forças, de coleta individual à prova de bala até helicópteros e temos 8.800 novos servidores nas polícias militar, civil, científica e corpo de bombeiros. Mais emprego, segurança e qualidade de vida. Essa conquista é de Pernambuco. Governo de Pernambuco, compromisso com o trabalho.